Projeto 36M, episódio 210, hoje segundou aqui em Melbourne, aqui na Austrália, hoje que é o dia 29 de junho, julho, porra, não julho, julho. Eu conheço o cara, a Nara, o Snow Blade. Então, né, final de semana passada tivemos aí a presença do Filipe e da Angeli, diretamente de Ologong, pra quem não sabe, Ologong fica em Nil, só foi isso, né, uma cidade ali próxima a grande Sydney, né, uma hora e meia de carro, uma hora e meia de transporte público também, né, então foi aonde a gente morou, eu e Luana moramos aí antes de mudarmos pra Melbourne, foi a cidade que a gente morou pelos últimos, por dois anos na verdade, né, 2023 a gente saiu de lá, né, novembro, então a gente tá morando lá praticamente desde 2021, mudamos no meio da pandemia, né, tivemos algumas oportunidades lá de sponsor, acabou não rolando, e não rolou sponsor e rolou, na verdade, aconteceu algumas questões ruins, né, de visto, mas tudo nos levou aqui pra Melbourne em 2024 e aqui estamos, né, no caminho 482, no visto, tá, que a gente tá hoje. E é isso pessoal, então eles vieram, né, tivemos o prazer de conhecê-los lá em Nil, só foi isso, e eles vieram nos visitar, né, foi, chegaram na sexta, ficaram sexta, sábado, domingo e foram embora hoje pela manhã aí, era, era cinco, seis da manhã, eles mandaram mensagem pra fechar a porta, aí eu fui lá fechar, e eu fui lá fechar a porta, peraí, acho que tem outro aqui, peraí pessoal, peraí, vai ficar gravando aí, é isso, eu fui lá, ia ficar gravando aí, Olá Sim, esse é o vazio Deve eu pegar ou não? Não, você deve vir aqui Ok O cara ficou bravo O cara ficou bravo Porra, esses operadores de empilhadeira aqui Os caras são nervosos Não dá pra comunicar Não dá pra entender o que eles falam E aí eles ficam gesticulando E eles ficam putos Mas enfim, fazer o que? Eu acho que vai ter muito container Pra vir pra cá E eu não Se eu for levar pra algum lugar Porque aqui eles descarregam o container aqui E normalmente a gente não volta A gente não volta com esse container lá pra empresa A gente descarrega em algum lugar Drop off Então Eu acho que vai ter muito mais pra vir pra cá Então o tempo que eu vou pra algum lugar Que é uma hora Possivelmente eu consigo trazer pra cá Mais dois containers E agora são Quinze pras três Nessa segunda-feira Mas voltando Sobre o final de semana Tivemos a presença do Felipe E da Angelique Conhecemos em Holobong E que final de semana legal Como é bom ter pessoas em casa Como é bom ter amigos Não é fácil fazer amigos Aqui em Melbourne Aqui na Austrália em geral Cada um tem sua vida É muito corrido Muito difícil Fazer amizade com Pessoas de outros países Também Nossos amigos Mais próximos Na maioria das vezes São brasileiros Então eles vieram E porra Melbourne mostrou o que tem de melhor Nesse final de semana Pra eles Mostrou o que tem de melhor Uma cidade linda Como eu mostrei pra vocês Mas o clima Do caralho Clima Esse clima perfeito Aqui Porra Sexta-noite Saímos Fomos pro Moondog Bar Tem até o Toro Mecânico lá Tem vídeo no Instagram Eu lá tentando Dominar o Toro Mecânico Machuquei minha mão Até Deu uma inchada Agora tá melhor Porra Que lugar sensacional Então a gente foi pra lá Na sexta-feira Que a gente viu Que a previsão Era de chuva No sábado Então a gente falou Vamos na sexta Então a sexta-feira Estava frio Mas nem tanto Frio pra caralho Mas Já Tive dias piores Bem legal No sábado O dia inteiro ali Almoçando Almoçamos Jantamos Café da tarde Fernando e a Cris Estavam em casa também Amigos ali O Bruno Nosso flatmate E que dia também Bom A gente nem saiu E ontem Chuva pra caralho A ideia era fazer churrasco Fora de casa Ali na Na parte de fora E Pô Que choveu no dia todo Domingo A Geri falou Pô Tem aqui Quais os pontos Turísticos de Melbourne Cara Pontos turísticos de Melbourne Não é aquelas coisas Não tem uma Opera House Não tem uma Harbor Bridge Não tem um Bondi Beach Tem o que? Tem as casinhas Casinha colorida Aí eu falei Pô Mas Você quer ir pra lá mesmo? Aí a Luana Pô Não fala antes Não vai desanimar eles Aí vamos Fomos Ela falou É isso? É né Mas Você tem que ir lá ver Pra falar Caraca É isso mesmo Então a gente foi lá Paramos em St. Kilda Na volta As casinhas De onde a gente mora A gente passa Por St. Kilda É um bairro Mais conhecido E na volta A gente parou lá Em St. Kilda Demos um rolezinho ali Principalmente Comemos o pastel Dos brasileiros Nossos amigos Aldeia e pastel Estão vendendo caldo de cana Agora também Então já metemos Um caldo de cana Um pastel de queijo Do lado O pessoal do Brasoz Agora estão com duas equipes A Brasoz É Outra empresa de brasileiros Que faz churrasco Eles são mais móveis Estão com trailer E agora estão com Projeto bonito Vamos ver se a gente consegue Filmar e Visitar eles Estão com Um trailer gigante Um trailer gigante Parabéns Ao Jefferson Então Estava eles Lá em St. Kilda Não se perca St. Kilda Estava Pastel Churrasco E Quando a gente Nem sabia A gente viu a Kelly Da Aqui tudo Coxinhas Estava lá também Com Uma tenda lá Fazendo Coxinhas E a gente foi Tomou um café Ali em St. Kilda Ficamos um pouco Questão de uma hora e meia Deu uma hora e meia Que eu paguei Uma hora e meia No parque O parque aí Pra quem Quanto custa um parque Né? Do carro Né? O estacionamento O estacionamento Custou Nessa região Que a gente já tinha pagado R$2,50 Lá nas casinhas Pra ficar 15 minutos No Em St. Kilda A gente pagou Uma hora e meia Tem lá O Totemzinho Que você seleciona O horário A gente pagou Uma hora e meia Dez dólares E deu praticamente Em cima Porque a hora que A gente lembra Ah, deu certo Né? A hora que a gente voltou A gente viu que Não passou de uma hora e meia E depois a gente Terminou no CBD Né? No centro de Melbourne Que é Isso tem que tirar o chapéu Velho Né? Tem que tirar o chapéu Porque é bonito A gente tem que tirar o chapéu